A Bia perguntou qual a diferença de operar em clínica e em hospital. Ela está com medo por operarmos em clínica. Bom, Bia, eu vou dizer um pouquinho aqui sobre a experiência da Silicon Center em relação às cirurgias e do que se trata. Quando a gente fala clínica, às vezes as pessoas têm a noção que a Silicon Center tem um cômodo, ou dois cômodos, que é onde a gente faz o atendimento e no segundo cômodo a gente faz a cirurgia. O que eu quero dizer para você é que a Silicon Center é equipada com um centro cirúrgico. Então nós temos um centro cirúrgico com seis salas e um leito dedicado ao TI. Então assim, a gente tem uma estrutura muito próxima daquilo que é o que nós chamamos de hospital dia. Então o hospital dia tem uma estrutura muito semelhante à da Silicon Center. E a gente tem todo o preparo para qualquer atendimento de pronto que for necessário. E graças a Deus, em sete anos a gente nunca precisou disso. Se precisarmos, inclusive, além do leito dedicado ao TI, nós temos um hospital de retaguarda. Então você pode ficar tranquila. Não precisa ter medo. Pode passar em consulta com o doutor Lucas aqui. Agendar a sua cirurgia, você vai realizar ela com a máxima segurança do mundo. Eu garanto isso para você. Não é isso, doutor? Inclusive, vale ressaltar que eu já tenho aí uma vivência grande dos hospitais em São Paulo. Tem muito hospital que o equipamento que tem disponível para os médicos e para as anestesistas são muito ruins. Então, às vezes, o fato de você operar em um hospital. Às vezes, não é aquela coisa que você está pensando, estou segura no hospital. Tem que ver o que tem de equipamento. E, de fato, a clínica aqui, ela fornece para nós equipamentos bons, medicações boas, anestesistas bons. Então, operando aqui, com certeza, você vai estar seguro. Como o Alexandre falou, tem clínicas e clínicas. A gente nunca sabe o que passa na cabeça quando você fala uma clínica. Mas aqui no Silicon Center, é tudo muito bom para todos os profissionais que estão operando aqui. Gera bastante segurança para nós também. É que, assim, volto a dizer, eu não estou querendo menosprezar nenhuma clínica, não é nada disso, gente. É que quando a gente coloca, ou quando alguém da audiência pergunta, até por um pouco de falta de conhecimento real, quando se fala de clínica, às vezes a gente tem a impressão de onde você tem ali um ambiente onde se atende, a consulta, por exemplo, e um outro ambiente onde se realiza a cirurgia. Não é o caso da Silicon Center. A Silicon Center, é como eu disse a vocês, nós temos um centro cirúrgico preparado para realizar as cirurgias com a máxima segurança, com leito dedicado à UTI e hospital de retaguarda, tá? Então, fiquem tranquilos, venham aqui, passem em consulta conosco, agende a sua cirurgia que eu tenho certeza absoluta que você vai amar, ok? Vamos falar agora com a Patrícia, que pergunta, quanto tempo ela pode voltar para a academia? Perfeito. Melinda, é o seguinte, se a gente for treinar membros inferiores sem o auxílio do braço, então, por exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora, que não precisa segurar nada, se tudo estiver ok com a sua cicatrização, em 15 dias. Ah, doutor, aeróbico, contanto que não chacoalhe a mama, então aquela bicicleta estacionária, ou andar devagarinho na esteira sem correr, sem chacoalhar a mama, 15 dias também. Agora, treinar, de fato, voltando a fazer força com o braço e movimentos com os braços, 30 dias, se a cicatriz estiver boa. Crossfit. Crossfit, a minha única preocupação são os exercícios, né, os movimentos que você deita sobre a mama, aqueles que você deita no chão e levanta. Então, todo tipo de pressão sobre a mama, eu gosto de deixar 90 dias, 3 meses. Perfeito. Mas exercícios que não fazem pressão sobre a mama, 30 dias já dá. A Adriele, ela pergunta qual a unidade mais próxima de Bertioga. Adriele, nós temos unidade em Santos, tá, que é próxima, e também temos unidade em Mogi. Então, são as duas unidades mais próximas aí, para você que está em Bertioga. Lá em Santos, nós estamos, se não me engano, na Anacosta, tá, que é uma das avenidas principais lá de Santos. E em Mogi, nós estamos bem lá no centro, tá. Então, são duas unidades que podem te atender aí, ok? E a Mônica pergunta se a flacidez, ela é resolvida com o implante de silicone. Perfeito. Bom, tudo depende do tamanho que você escolher. Nós precisamos ter um tamanho que consiga preencher tanto de flacidez que você tem. Então, como a gente falou lá no comecinho da live, né, se tiver muita flacidez, talvez seja interessante o paciente ir para a mastopexia. Agora, as flacidez médias ou leves, normalmente, com o implante de silicone, já resolve praticamente tudo. Ok. E aí, emendando aqui na pergunta, tem a pergunta da Ingrid, que pergunta se pode optar por uma prótese maior ao invés de fazer a mastopexia. Com certeza. Com certeza. Então, tem que passar em consulta para a gente poder avaliar a situação da mama, mas, gerando aí a grande maioria dos casos que passam em consulta comigo, a gente põe num tamanho bom para a flacidez que a pessoa tem, o resultado é muito satisfatório e gera bastante felicidade na grande maioria dos pacientes. Música 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 Música